Oi madames, tudo bem? Estava cá eu pensando com os meus botões e me surgiu uma ideia de vídeo Seguinte, vocês já devem ter visto aí no título que eu vim falar de memórias de verão porque é o seguinte, estamos lá verão bombando e tal, só que passando uma certa fase da sua vida, por mais maravilhoso que seja o verão, tenha praia sol, festas, histórias e tudo mais, viagens a gente tem que dividir tudo isso com trabalho, com preparação do TCC com o chefe, com horário pra acordar, horário pra dormir a gente não faz mais tudo que a gente gostaria de fazer no verão, como a gente fazia antigamente quando a gente tinha 10, 13, 15 anos, e é para lembrar este tempo áureo da nossa vida esta coisa maravilhosa que é aproveitar de verdade o verão que eu vim fazer esse vídeo, já que vocês me pediram tantas pautas de verão, que vão chegar aqui no canal como customização de abadá como ir pro carnaval maquiagem de carnaval cuidados com a pele, cabelo e tudo mais vamos falar também de coisas deliciosas e mais abstratas do verão como as memórias de verão a minha primeira memória de verão é veranear gente, como eu sinto saudade disso cara, eu cresci veraneando com a minha família a gente ia pra uma praia no sul da Bahia chamada Kumuru Chatiba quem conhecer, diz aí embaixo eu vou adorar saber que você também conhece esse paraíso é uma aldeia de pescadores perto de Prado, bem no sul mesmo da Bahia então era uma viagem a gente ia de carro, horas ou às vezes a gente ia de ônibus também depois pegava um carro ia de ônibus até Itamarajú depois pegava um carro e ia e a gente ia a família inteira então ia minha avó, meu avô, minha tia, meus primos e gente, como era maravilhoso que falta que eu sinto de veranear de ter um lugar pra ir assim pra reunir a família pra ficar todo mundo junto 24 horas por dia, resenhando é uma das coisas mais maravilhosas da vida inclusive, derivando do veranear vem uma outra memória de verão que é usar biquíni o dia inteiro gente, não tinha nada mais maravilhoso que isso eu lembro que nem de férias minha mãe deixava a gente dormir muito meus primos podiam dormir até a hora que quisessem mas minha mãe era mais general então ela acordava a gente se a gente dormisse e eu normalmente acordava, sei o mesmo que eu gostava mas desde a hora que a gente acordava até a hora que o sol ia se pôr a gente ficava de biquíni era maravilhoso o máximo que a gente fazia era trocar o biquíni molhado pra não ficar de biquíni molhado, toda mulher sabe porque senão ela é muito bom mas mesmo assim, gente nada mais incrível eu, olhando assim eu tô bronzeada, tá? acreditem eu sou morena mas uma morena bem desbotada porque atualmente eu não pego muito sol não curto, não tenho paciência e tudo mais mas quando você é criança você pega sol se divertindo, né? é fazendo coisa na areia jogando vôlei andando na praia e eu voltava tipo aquela típica morena jambo, sabe? muito, muito negona sério queimada, bronzeada maravilhosa porque a minha vida era colocar biquíni de manhã ficar na praia o dia inteiro e biquíni só tirar na hora de tomar banho e ir pra praça de noite que tinha umas coisas de capoeira e tal e era onde todo mundo se encontrava e isso era muito legal uma terceira memória de verão também derivada da minha época de veraneio é uma lembrança assim de comida eu lembro muito da farofa que minha avó fazia minha avó ainda é viva ela fazia eu tô falando no passado porque hoje em dia a gente não tem mais oportunidade de fazer isso lá em Kumuru como eu falei era uma vila de pescadores eu tô amando fazer esse vídeo e aí a gente comia muito peixe fresco comprava com o pescador minha avó ficava lá coordenando a comida e tinha muita moqueca muito ensopado peixes e tudo mais e uma coisa que minha avó fazia pra todo mundo era fazer farofa com esse caldinho do peixe ela botava farinha pegava o caldo e ia misturando só que ela misturava com a mão eu lembro que a gente os netos achavam nojo minha avó com aquela mão cheia de farinha ela saia pela casa fazendo confusão minha voz super atrapalhada broca desde cedo e ela saia com aquela mão cheia de farinha misturada com caldo de peixe a gente achava o ó a mão mais a farinha e a farofa a gente amava e gente até hoje eu olho assim às vezes um negocinho de D&D eu falei meu Deus vontade de jogar uma farinha em cima e misturar porque só serve se misturar com a mão aí fazia uns bolinhos e mexia nosso prato afé maria como era uma coisa maravilhosa sério afé maria eu fiquei com água na boca uma outra coisa de veraneiro e de verão que eu sinto muita falta e tenho muitas memórias eram os luais nesse lugar que a gente sempre ia com o Moruxatimba como a gente ia todo ano tinha outras famílias que também iam todo ano e não eram pessoas de Salvador como é muito no sul da Bahia a maioria das pessoas eram de Brasília de São Paulo Espírito Santo a gente acabava conhecendo adolescente, criança faz amizade vai jogar vôlei aqui na praia faz amizade tá ali na barraca faz amizade tudo mais e aí a gente sempre marcava luais na praia de noite a gente se achava super adulto quando fazia isso às vezes a gente fazia até umas super produções fazia uns buracos na areia botava velas e aí cantava gente, eu lembro que foi a primeira vez que eu ouvi Ira esse inclusive vai ser o próximo ponto que são as músicas de verão tem certas bandas que até hoje eu escuto muito no carro eu falo caramba minhas férias de verão que saudade Ira era uma delas Titãs caramba eu lembro Titãs ao vivo acústico em TV meus primos tinham e esses dois primos que eu tenho são tipo irmãos então eles me influenciaram muito porque a mais velha tem 4 anos mais 4 anos mais velha que eu e ele 3 então assim eles eram muito mais adultos que eu né quando a gente tem 10 anos 13, 14 parece muito então tudo que eles faziam me influenciavam muito então eu lembro muito de Titãs lembro muito de Paralamas do Sucesso lembro muito de Kassiela inclusive eu lembro de estar em Comoruxatiba quando Kassiela morreu eu fui até olhar na internet depois foi em 2001 29 de dezembro de 2001 e aí eu lembro muito 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 claramente na minha cabeça o dia que Kassiela morreu e a televisão e a gente corria tinha uma vizinha na frente assim e aí a gente sempre tinha amizade e tudo e eu lembro de saber pela notícia pela televisão da casa dela e assim cara toca Kassiela ao estar azul Titãs Marvin de Titãs e essa música de ira que eu vou deixar o nome aqui embaixo porque eu já não tô lembrando falando de uma parte mais curiosa assim das descobertas da pré-adolescência adolescência foi nesse meu veraneio nesses meus veraneis aí de meu Deus provavelmente já com 14 anos que eu provei bebida alcoólica pela primeira vez não é assim a coisa mais orgulhosa de se falar não estou aqui fazendo apologia a isso de forma alguma mas a gente sabe que é isso uma coisa que acontece né e lá assim eu considero que eu comecei a beber muito mais tarde que isso com 18 17, 18 anos assim minhas primeiras experimentações a minha primeira ressaca foi tipo ontem com 21 anos mas aquela primeira experimentada aquela primeira transgressão foi com o Buruxatiba justamente por causa dessas festas que tinham às vezes a gente fazia às vezes tinha uma boate lá que não era boate nada e às vezes tinha uma festa nas barracas de praia de noite e como era tipo uma vila muito pequena apesar de ser um público muito misturado e eu ser muito nova eu ia era ok né com os anos 90 e eu lembro que eu provei pela primeira vez o famoso sangue de boá na verdade não é sangue de boá a gente fica chamando assim não sei se mais alguém chama mas é aquele sangue de boi né sei lá é aquele vinho de galão por aí você tira a qualidade do vinho e é barato óbvio os jovens gostam de bebidas baratas e aí foi a primeira vez que eu bebiriquei assim um negocinho me achei a transgressora pecadora da vida mas tenho na memória de que já fui muito roots nessa vida nas festinhas das barracas de praia de noite uma outra lembrança que eu tenho aqui é livro tipo como a gente passava um mês lá cada um levava um livro uma revista alguma coisa mas tinha uma hora que gente né você fica sem tempo fazer o dia inteiro que é uma coisa maravilhosa e que eu sinto falta mas eu lembro que minha avó minhas tias e tudo levavam uns livros tipo aqueles de tamanho de viagem que eram todos com nomes de mulheres eu lembro muito de Bianca mas acho que tinha Sabrina e tinha outros números outros nomes e assim 50 tons de cinza perdem pra isso eu não sei se é minha memória de criança que tudo pareceria muito mas eu lembro que tipo assim era uma coisa meio romântica meio soft porn sabe então tinha mamilos rosados eram umas coisas meio estranhas que eu lembro que eu li eu falei meu Deus que transgressora eu lembro isso e eu lembro que eu me achava muito tipo meu Deus como minha tia e minha mãe lê isso minha avó mas eu lembro muito dessa resenha e a gente até hoje quando reúne os primos e tudo a gente resenha muito o fato das nossas mães e avó leem esse tipo de livro na nossa frente esse tipo de livro né que moralista outra lembrança que eu tenho que eu botei aqui na minha listinha é típica desse lugar que a gente passava férias esse nome estranho mesmo Kumuru Chatiba e tinha todo dia 20 de janeiro e aí nem sempre a gente ficava pra festa né porque as vezes a gente ia antes um pouquinho no final de dezembro não ficava até lá mas algumas vezes a gente aproveitava a festa de São Sebastião basicamente a festa era pegar uma tora de madeira um mastro que eles chamavam do pau o pau tipo assim sei lá 10 metros de altura muito grosso e eles andavam pela cidade com esse pau os homens assim carregando e aí conforme iam passando nas casas ou nos restaurantes que tivessem aberto esses restaurantes dessas casas iam dando bebida aquelas batidas muito loucas que só aquelas barraquinhas de festa de interior sabem como é e aí o povo ficava louco né claro e ainda tinha pra piorar tudo fazer o caos total nessa festa que era maravilhoso tinha a superstição de que as mulheres que passassem em cima do pau andassem em cima do pau casariam então imagine bebida promessa de casamento festa verão gente era muito engraçado eu lembro que a gente ficava no muro assim da casa né eu que eu não podia muito ir e ficava olhando as pessoas com um misto de meu Deus que horror que transgressão e tipo que maravilhoso que legal e era um acontecimento na festa gente eu lembro boas risadas e memórias a gente tem assim dessa época da festa do pau de São Sebastião isso é novo que se dê pra uma festa gente pelo amor de Jesus Cristo né bem falei muito lembrei de muitas coisas adorei fazer esse vídeo veio assim um insight durante as minhas férias justamente porque eu tava conversando com uma amiga e ela falando ai que saudade do meu veraneio e tal e eu decidi compartilhar isso com vocês se vocês tiverem memórias de verão aí pra compartilhar se alguém conhece com o Muru a festa do pau ou se a mãe de vocês também lia Bianca comentem aí embaixo que eu vou adorar saber um pouco mais as memórias de vocês de verão tá bom? beijo, tchau